O Chico deu um exemplo, o Chico nos ensinou a escolher o candidato a vereador, a governador, a deputado, a presidente, o Chico nos ensinou. Da última vez que ele teve condição de ir na sessão votar, o Chico sempre falava do voto, o Chico falava assim, é um dever cívico, está errado. Aquele que não exerce, que não vota, que anula o voto. É um dever cívico, você é filho da pátria, ou você é o filho da pátria, ou você é o outro filho. Então tem que votar. Então o Chico vai votar, nós tínhamos a TV Manchete, a hora que o Chico chega lá na rua, desce do carro, o repórter da Manchete chega correndo para o Chico. Chico, o senhor vota em quem? Aquela época era um... Deixa pra lá. Uai, mas o voto não é secreto? O repórter perde o rumo, sai e o Chico continua arrastando para ir votar. O repórter corre atrás, chega o microfone da boca do Chico e pergunta outra vez. Sou Chico, como deve ser o político? Aí o Chico nos ensina, qual será o nosso candidato? Aí o Chico responde assim, o político deve ser o amigo da comunidade. Pronto. Então quem vai ser o meu candidato? Eu tenho que votar. Agora, eu vou ver quem é o mais amigo da comunidade e voto. Fica outro ensinamento grande do Chico uma vez na comunhão. Há muitos anos atrás, na década de 60 ou 70, no começo, nós devemos nos apegar mesmo só em Jesus. Nem namorado, nem amigo, nem irmão, nem parente, nem noivo, nem esposo, nem a esposa, nem a mãe, nem na mãe, apegar mesmo só em Jesus. Só Jesus não nos hipnotiza. Olha a lição aí. Então, precisa ter cuidado para não apegar o seu líder. Porque se você apegar a ele, é fanatismo. Diz o Emanuel que o fanatismo nos leva à intolerância. Se você apegar mesmo nele, ele vai pisar na casca de banana, ou você vai achar que a culpa é da banana, da casca de banana. Você vai cometer um erro, você vai achar... Estou falando erro. Teste cuidado. E outra coisa, eu penso, meu candidato, eu escolho o candidato. Acabou. Teve a votação. Os eleitos. Com quem que eu vou ficar agora? Agora eu vou ficar com os vencedores. São os meus candidatos. Usar na bola, eu não vou concordar. Vou orar para ele, mas não atirar pedra. Eu acho que assim deve ser uma conduta do espírita cristão com política. Senão, vira... Vai continuar. Até quando? Não sabemos. Até Deus pôr a mão de maneira mais rígida. Amém. E eu servo o instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Nossa amiga que ergueu corações mergulhados na dor.